Música É necessário que exista esse café da manhã Que eles já chegam aqui necessitando da primeira refeição Quando eles chegam e que a gente dá esse café Vocês veem que depois que eles tomam o café A alegria que eles ficam, o entusiasmo que eles têm A lei de 2009 é uma lei federal Que definiu que 30% dos recursos federais Sejam comprados diretamente da agricultura familiar Isso é um benefício grande porque melhora muito o cardápio Da alimentação escolar E também ele acaba fomentando a economia local Música A qualidade das refeições melhorou No sentido de você estar recebendo Produtos frescos, né? Semanalmente, verduras, legumes Isso é muito saudável para as crianças Hoje, independente de produzir 100 litros, 200 litros, mil litros de leite A cooperativa pega porque tem mercado e está precisando de leite E esse leite está sendo fornecido para o governo Para a alimentação escolar Você tem a garantia de compra desse leite E a garantia de uma boa alimentação para a criança que está na escola Hoje, hoje eu estou em média de 130, 140 litros dia Música Quando fecha o mês eu já somo a quantidade de leite produzido Eu sei quanto eu vou receber E eu já posso fazer compromisso com aquele dinheiro Antigamente não podia Isso é o desenvolvimento chegando na zona rural Música Diretamente da agricultura familiar para o café da manhã Hoje são 78 escolas Sendo 75 da área rural E 3 de áreas de vulnerabilidade social A ideia é aumentar esse número Até o final do ano chegar em pelo menos 40 escolas Há um mapeamento de 33 territórios no Distrito Federal Em extrema vulnerabilidade social E a ideia é atender os estudantes que estão nas escolas Que ficam nessas áreas Música Tem dois filhos Tem um de 10 anos e um de 4 anos Começou esse ano já Está bem animado com a escola Música Eu noto que o desenvolvimento cognitivo das crianças melhora Sabe? O desempenho, a alegria Bem alimentadas Estarão desenvolvendo melhor na escola Música 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 Vamos lá.